Música Hoje aonde vai pra ser feliz como eu Cerro de arras ou cão Arranja uma companheira No vai e vem com o barro da biquinha Ele fez sua casinha lá no bairro da baineira Música Todas as manhãs o petreiro da floresta Cantava fazendo festa Pra aquela que tanto amava Mas quando eu ia buscar os caminhos Para construir seu ninho O amor lhe enganava Música Mas neste mundo o mal feito é descoberto João de barro viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor Tranco a porta da morada Deixando a sua amada Presa pro resto da vida Que semelhança entre o nosso fadário Só que eu fiz ao contrário Porque o João de barro fez Nosso Senhor Me deu calma nesta hora A ingrata é o puto a cor Que semelhança entre o nosso fadário E o que anda eu não sei Música 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 Música